Olá, estamos de volta com o repórter NBR. A economia continua dando sinais de crescimento. Vamos ao Palácio Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes. Ney, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, o índice de atividade econômica, o IBC-BR do Banco Central, é considerado uma prévia do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. E essa prévia indicou um crescimento de 0,25% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o período de janeiro a março de 2017. É importante ressaltar que a economia vem demonstrando sinais de recuperação ao longo deste ano. No primeiro trimestre, a expansão foi de 1,21%. Os dados do Banco Central indicam ainda que, em junho, o crescimento da economia foi de 0,5% em comparação com o maio. Os números do PIB apurados pelo IBGE vão ser divulgados em 1º de setembro. E agora há pouco, o IBGE divulgou que a taxa de desocupação no país caiu em 11 dos 27 estados no segundo trimestre. Essa taxa passou de 24,1% no primeiro trimestre para 23,8% no segundo trimestre. A população ocupada no período de abril a junho, estimada pelo IBGE, era de 90,2 milhões de pessoas. Carol, é contigo. Obrigada pelas informações, Ney. E o ministro Moreira Franco participou de uma reunião com empresários chineses aqui em Brasília. O encontro acontece em um momento de fortalecimento da relação entre os dois países. O aumento das relações comerciais e de investimentos serão temas de uma visita do presidente Michel Temer à China no início do próximo mês. Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo, à frente dos Estados Unidos e da Argentina. No ano passado, os chineses importaram do Brasil mais do que 23 bilhões de dólares em mercadorias, com destaque para soja e ferro. Além da parceria comercial, a China investe em diversos setores, como energia, petróleo e gás, saneamento básico e construção civil. Investimentos que tiveram ainda mais impulso no primeiro semestre deste ano. Foi lançado um fundo de cooperação no valor de 20 bilhões de dólares, sendo que 75% desses recursos são chineses. A meta é destinar o dinheiro para investimentos em infraestrutura aqui no Brasil. E como a ideia é aumentar ainda mais os negócios, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, se reuniu com empresários chineses. Entre os pedidos, mais agilidade em licenças ambientais para obras. Para este investidor chinês, no setor da construção civil brasileiro, o país é um mercado com muitas oportunidades. Os empresários chineses estão buscando muitas oportunidades. E o Brasil também tem muitas áreas, que é muito avançado, que vale a pena de aprender. O ministro Moreira Franco propôs a realização de um seminário de empresários chineses com autoridades brasileiras para estreitar a parceria comercial e gerar investimentos, emprego e renda no Brasil. Eu propus que fizéssemos um seminário para que nós construíssemos mudanças na nossa legislação para garantir um ambiente de negócio moderno, capaz de incorporar tecnologia, melhorar a produtividade da produção nas diversas áreas no Brasil e, sobretudo, fazer com que nós possamos contribuir para as relações entre duas grandes potências no mundo. Em São Paulo, o presidente Michel Temer participou da abertura da 18ª Conferência Anual Santander com investidores brasileiros e estrangeiros. Em seu discurso, Temer falou que o Brasil tem pressa e, por isso, é preciso acelerar a aprovação de reformas estruturantes que vão mudar o rumo do país. A mudança da doutrina econômica do governo e os esforços do presidente Michel Temer para reformar o Brasil foram elogiados na abertura da conferência, que contou com mais de 300 investidores de 90 empresas brasileiras e estrangeiras. O Brasil passa a ter uma nova doutrina econômica que se inicia no seu governo e que faz com que a gente chegue a um nível de inflação que eu tenho certeza que muito poucos de nós seríamos capazes de imaginar que chegaríamos em tão pouco tempo. De acordo com o presidente Michel Temer, mudar exige um debate franco com a sociedade em que se reconheça as dificuldades dos últimos anos. O presidente definiu o governo como reformista e defendeu as reformas como fundamentais para modernizar o Brasil e colocá-lo definitivamente no século XXI. Além das mudanças já concretizadas, como a do ensino médio, a terceirização e a modernização trabalhista, Michel Temer reforçou a necessidade da reforma da Previdência para a estabilização das contas públicas. Por que ela é importante hoje? Porque, digo eu, se nós não fizermos isso por agora, daqui a dois, três anos ela é inafastável. E sobre ser inafastável, inafastável será quando, na verdade, se verificar que o orçamento só vai existir para pagar vencimento de servidor e Previdência Social. O presidente também destacou a simplificação tributária, uma medida que vai trazer mais eficiência e menos burocracia às empresas. Será de molde a incentivar o investimento e, naturalmente, fazer com que aquelas empresas sejam obrigadas em face do cipoal tributário que cobre o país. As empresas, muitas vezes, precisam contratar 20, 30 pessoas ou mais só dedicadas a esse assunto. Nós queremos simplificar, de maneira que um dia ela possa contratar dois, três e ponto final. Outro tema comentado pelo presidente foi a mudança da meta fiscal deste ano. Segundo Temer, a baixa adesão ao Refis, o programa de refinanciamento das dívidas da União, proposto pelo governo e modificado pelo Congresso, foi um dos motivos que levaram à queda na arrecadação e revisão na meta. Não ficamos apenas na fixação da meta. Nós cortamos, na verdade, 60 mil cargos do Serviço Público Federal. Isso dá uma economia substanciosa para o ano que vem. Assim como restringimos despesas com auxílio-moradia, ajuda de custo, etc. E reitero que essa aplicação do teto salarial também vai ajudar muitíssimo. Nós ficamos por aqui. Reveja nossas reportagens no YouTube e acompanhe nossa programação também na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri